A tradicional Cavalgada de Santa Emília de Rodar aconteceu neste domingo, dia 24 de abril, no município de Barracão. A exemplo de anos anteriores, a Cavalgada de Santa Emília teve uma programação de dois dias, iniciando no sábado, dia 23, e tendo continuidade no domingo, com a programação principal. O evento religioso foi organizado e programado pela administração municipal, com o apoio da comunidade de Siqueira Bela e da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Barracão. Durante a semana, a administração municipal, bem como também os organizadores e a paróquia Nossa Senhora Aparecida, convidaram a população para prestigiar o evento, que, cujas inscrições aconteceram ao longo da semana. O evento reuniu em torno de 300 cavaleiros, bem como também pessoas prestigiaram o tradicional evento de Santa Emília de Rodar. A programação teve início no sábado, dia 23, portanto, às 15 horas, com recepção dos cavaleiros, que deram uma volta na cidade, mobilizando a comunidade para participar do evento de Santa Emília de Rodar. A partir das 19 horas, aconteceu a Santa Missa Crioula, na Matriz, na Igreja Matriz, na Senhora Aparecida, e às 20 horas e 30 minutos, aconteceu o jantar no Centro Comunitário da paróquia. Esta foi a programação de sábado. No domingo, dia 24 de abril, a programação aconteceu cedo, antes mesmo do sol nascer. A partir das 5 horas, houve a mobilização de cavaleiros em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, e, dali, o grupo saiu, então, fazendo o percurso, ligando a Matriz, passando pelo interior, pela comunidade da linha São José, do distrito da linha São José, onde tem um patrimônio tombado do município, que é a Igreja da linha São José, onde foi feita uma parada e uma oração em prol da comunidade. A Convalgada seguiu o seu percurso, até passando pela ponte do Rio Pinhalito, o Rio Pinhalito, inclusive, com bastante água, devido às chuvas. Apesar de ter atrasado um pouco, o café estava previsto para as 7 horas da manhã no pavilhão da linha Alegria, e aconteceu com uma hora de atraso. Então, foi por volta das 8 horas, os cavaleiros fizeram uma parada de meia hora, ocasião em que foi servido o café acompanhado de pão com linguiçinha, este que foi assado por secretários municipais, servidores públicos, bem como também com a ajuda da comunidade da linha Alegria. O prefeito municipal Jorge Luiz Santinho e o vice-prefeito Ercílio Vieira de Andrade acompanharam a cavalgada e, durante as paradas, conversaram com os cavaleiros, bem como também com a comunidade. A chegada prevista na comunidade de Siqueira Bela era às 10 horas. Como houve um atraso aí, ela também atrasou um pouco. E, a partir das 11 horas, um pouco mais, aconteceu a Santa Missa, lá na Gruta de Santa Emília, no Santuário de Santa Emília. E, depois do meio-dia, então, foi servido o almoço preparado pela comunidade de Siqueira Bela. Foram vendidos fichas. Muitos dos cavaleiros participaram do almoço, todos que participaram da cavalgada, bem como também pessoas da comunidade que se deslocaram para a festa ao meio-dia, lá na comunidade de Siqueira Bela. O evento atingiu as expectativas, segundo os organizadores. Mais uma vez, foi um evento bonito. Um dia, o tempo colaborou, um dia limpo, um dia ensolarado. E foi um evento, então, que mostrou também as belezas naturais do município. Você pode ver que o município de Barracão, pela manhã, ao nascer do sol, proporciona imagens muito bonitas. E isto é, com certeza, muito gratificante para quem acompanhou, para quem fez a cavalgada da Santa Emília, que é um dos eventos tradicionais do município, assim como outros que são realizados ao longo do ano pela comunidade de Siqueira Bela. E aí, bom dia. E aí, bom dia. E aí, bom dia. E aí, bom dia. Eu sou o repórter Luiz Veronese para o Jornal da Fronteira.